O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Federação Mineira de Futebol e também à Confederação Brasileira de Futebol o banimento temporário da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, pelo período de dois anos. Bem, a morte de um torcedor do Cruzeiro e o ferimento de outras 17 pessoas durante uma emboscada na rodovia Fernão Dias reacendeu à preocupação das autoridades quanto à violência provocadas por torcidas organizadas. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou uma recomendação à Federação Mineira de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol para o banimento temporário da torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, pelo período de dois anos. Segundo o órgão, a medida é uma estratégia para tentar evitar novos ataques, como o que ocorreu no domingo 27 de outubro em que um torcedor do Cruzeiro foi morto e outros 17 ficaram feridos. No documento, o promotor de justiça da 14ª Promotoria de Defesa do Consumidor do Procon-MG, Fernando Abreu, pede que a medida cautelar seja adotada em âmbito nacional, uma vez que o risco não se restringe a Minas Gerais. Abre aspas, é fato público e notório que as desavenças entre as torcidas organizadas vêm, ao longo dos anos, causando severos transtornos à ordem pública e insegurança à sociedade, pois a escalada do conflito não cede, mesmo diante das reiteradas punições administrativas às referidas entidades. Fecha aspas, destacou o promotor. O promotor pede ainda que os clubes de futebol adotem procedimentos internos para que torcidas organizadas associadas à prática de violência sejam proibidas de usar o símbolo escudo a fim de evitar sanções na esfera desportiva, haja vista a responsabilidade civil objetiva prevista na Lei Geral do Esporte. A Federação Mineira de Futebol tem 72 horas para analisar e decidir se vai seguir a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. A Federação Paulista de Futebol proibiu, nesta quarta-feira, a presença de objetos e símbolos relacionados à torcida Mancha Verde em estádios paulistas. 8h52, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária do presidente da torcida organizada Mancha Verde, Jorge Luiz Sampaio e de outros cinco torcedores da organizada. A informação foi divulgada pelo SBT News. A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo informaram que a investigação está sob sigilo. Bem, os torcedores são suspeitos de participar da emboscada que matou um cruzeirense e deixou outros 17 feridos. A emboscada ocorreu na rodovia Fernão Dias, na cidade de Mairiporã, no interior de São Paulo. Um torcedor do Cruzeiro de 30 anos morreu e outros 17 ficaram feridos, de acordo com o boletim de ocorrência.